Teatro Eva Vilma Ele foi fundado em 2003, 14 de novembro de 2003 Então são 17 anos Tem uma historinha bem legal que a irmã aqui da escola costuma contar E eu costumo contar para todo mundo Que foi assim, eles fizeram uma votação para escolher o nome Para fazer uma homenagem a uma atriz E resolveram dar o nome de Eva Vilma Na época a irmã do colégio ligou para Eva Vilma e falou Olha, a gente construiu um teatro e a gente queria homenagear você com o nome E a Eva Vilma conta que quando ela recebeu essa ligação Ela pensou Puxa vida, eu não posso negar, eu vou até lá fazer uma visita Mas eu vou explicar que não Porque achou que seria um teatrinho pequeno Que seria um auditório, alguma coisa assim E ela veio até aqui Quando ela entrou e conheceu o espaço Ela se emocionou e falou Puxa vida, é uma honra ter o meu nome num espaço como esse Trabalho com crianças de educação infantil até o ensino médio E fui levando esse curso de teatro para os colégios Aqui onde funciona o colégio Mary Ward A minha esposa Regiane foi ela que abriu a porta Ela veio até a coordenação e falou Olha, meu marido é professor de teatro Vocês querem conhecer o trabalho dele E aí a irmã, a irmã Caetana, que é diretora da escola Nos deu a oportunidade de trazer o trabalho Quando eu cheguei aqui no colégio Nós já tínhamos Nós já tínhamos nossos filhos aqui na escola E numa reunião, quando falou Vai inaugurar o teatro Numa reunião de pais Que eles fizeram dentro do teatro Uma coordenadora chegou para mim Que eu já tinha falado sobre esse trabalho Com as crianças de dois anos Que o Sérgio já fazia numa escola Dando o curso de teatro Eu cheguei nessa coordenadora e disse para ela Olha, por que vocês não colocam teatro para as crianças? É um trabalho tão gostoso E assim, eles vão aprender Vão ter o teatro aqui Para eles poderem ter essa ideia De como se portar Para conhecer histórias Tudo dentro do teatro Ela, nossa, mas isso é possível para a criança? Isso é impossível, nunca Falei, olha Por que vocês não fazem uma experiência? Ele vai e mostra a aula Como que vai ser Ele faz um tempo Se vocês acharem que dá certo Aí a gente inclui no curso livre da escola Quando eu entrei aqui O teatro estava terminando de ser construído Então os primeiros grupos Dos cursos de teatro Apresentaram aqui Mas o teatro ainda não estava no circuito Então nós praticamente Fomos os primeiros a apresentar Aí após isso Houve um novo administrador Que pegou Para fazer a administração do teatro Ele tocou Começou a fazer o nome do teatro aqui Enquanto eu fiquei paralelamente Dando aula de teatro no colégio Passaram esses alguns anos Até que esse administrador saiu O contrato dele terminou E a irmã, por confiança que tem Tanto em mim Como na minha esposa Como na minha família Que nós trabalhamos em família aqui Nos chamou Nos deu a chave E falou Agora são vocês A gente cuida daqui Como se fosse nossa casa A gente mantém aqui Muito bem cuidado Somos em quatro Quatro que administram diretamente E mais a minha filha Que também já Está seguindo o caminho E está aqui com a gente também A gente quer Que seja um Palco cultural Para a região da Zona Leste Que assim Aqui o público É bem carente Atualmente até melhorou muito Mas a gente procura trazer Atrações que Atendam principalmente O povo aqui da região Que é um povo Que antigamente A gente saia muito daqui Para ir para o centro Ver espetáculos Hoje em dia não Hoje a pessoa tem aqui A gente está passando Como todo mundo Uma situação muito difícil Porque aqui a gente Só depende Do público A gente não tem Outro rendimento As escolas Pararam Os cursos livres Tudo Então sem público A gente não tem como fazer Então essa Acho que é a parte Mais difícil Que eu posso falar Desse ano Na parte de administração Que A gente está pensando A gente pensou várias vezes Olha, vamos parar Que não vai dar para continuar Mas vai Mas vai dar tudo certo Olha, vamos lá Vamos lá Vamos lá Obrigado por assistir.